Música Olá, o Jornal do PSM está no ar. E saiba hoje como foi em homenagem da Universidade aos servidores aposentados. De lugares guarda a memória da cidade, o Sr. George Corr faz um mapeamento para a gente. A Semana da Enfermagem movimentou o Hospital Universitário, saibendo como foi a última reunião do CEP que colocou em discussão as mudanças no vestibular. E agora, no Jornal da UFSM. Música No último sábado, Santa Maria completou 156 anos. Nós já prestamos a nossa homenagem à cidade no Jornal de Sexta-feira com matéria especial sobre o aniversário. Hoje vamos saber que lugares guarda a memória e a história do município. Veja a seguir no quadro com o professor George Conrad. Olá, Jair. Então, passado esse aniversário de Santa Maria, de 156 anos, a gente traz o professor George Conrad novamente para conversar conosco sobre alguns locais que guardam a memória de Santa Maria, em que a gente pode encontrar um pouco da história da nossa cidade. Eu gosto muito dessa ideia, defendida já pelo grande historiador francês Pierre Norrat, sobre os lugares de memória. E que, obviamente, não se resume só a museus, a arquivos, mas, de qualquer forma, neles estão depositadas algumas partes do nosso passado. Acho que o passado visto de forma mais processual está sempre presente entre nós, na atualidade e não só no passado. Mas vamos lá. Sobre Santa Maria, eu penso que talvez a melhor forma de explicar e indicar é pegando o próprio processo histórico. Uma cidade de tradição militar, que teve lá em 1787 a sua formação inicial a partir de um acampamento militar, vai ter alguns lugares importantes na cidade, como o quartel do Malé, o centro de memória, além do centro histórico Coronel Pilar. Pega um pouco mais a história da Brigada Militar, mas, enfim, duas instituições, como o Exército e a Brigada, que fizeram parte da construção da história de nossa cidade. Me parece que a gente não pode esquecer também a história do trabalho de nossa cidade. Então, o Museu dos Ferroviários, ele retrata um pouco dessa história e, mais recentemente, nós temos tido acesso ao Memorial da Justiça do Trabalho, onde todos os processos trabalhistas, desde a década de 1930 até a atualidade, tanto da região como da cidade, envolvendo processos de ferroviários, ferroviários, de bancários, de comerciários, de tantas outras categorias de trabalhadores, ali você tem um local de resgate dessa memória que está sendo trabalhado, está sendo pesquisado para, enfim, trabalhos acadêmicos das instituições universitárias de Santa Maria. A questão educacional também é importante para essa cidade, mesmo que seja uma tradição mais recente, mas tanto o ensino médio fundamental como o ensino superior, desde as escolas confeccionais, passando como a Escola Santana, o Colégio Santa Maria, o Colégio Centenário, e as escolas públicas, especialmente o Colégio Manuel Ribas, onde tem um local preservado de memória e que pode ser pesquisado, além do Colégio Olavo Bilac, Coronel Pilar, enfim, somam-se com a tradição universitária superior. Aí, desde a época da FIC, a atual Unifra, como também a própria Universidade Federal de Santa Maria, nós vamos encontrar, boa parte, nos arquivos e museus da nossa cidade, essa tradição. No caso da universidade, principalmente o departamento de arquivos, e mais um museu gama dessas, são locais recorrentes, tanto de pesquisa como de visitação pública. Eu não poderia esquecer também da tradição do trabalho negro na nossa cidade, sobretudo o Museu 13 de Maio, que tem sido uma conquista da comunidade negra da cidade em relação à sua tradição histórica. Enfim, a documentação, os objetos que estão sendo resgatados a partir do processo histórico do bairro do Rosário, da tradição ferroviária, das irmandades negras, dos clubes negros, como é o caso desse, me parece que são importantes para resgatar, sobretudo numa cidade que é carente desse aspecto de tradição que precisa ser cada vez mais valorizada. Tem também uns locais que a gente diz que guarda uma memória que não é exatamente oficial, mas é afetiva, é o carinho da população. A gente pode falar da primeira quadra da Bozano, que hoje é mais conhecida como Calçadão, tem também a Gare, talvez, tem alguns locais que tu pode nos ajudar a lembrar. O exemplo pessoal nunca é o mais recomendável, mas às vezes eu posso começar por mim mesmo. Eu conheci Santa Maria na Gare da Aviação Férreia. Aquele local iluminado, quando eu cheguei à noite aqui pela primeira vez, há mais de 30 anos atrás, ficou para sempre. E depois, tudo aquilo que se espera da cidade, o Calçadão, os bares, o Café Cristal, a Confeitaria Copacabana, as escolas, as ruas, a Rua do Acampamento. Enfim, essa é uma cidade que tem muitos espaços sociais, os clubes sociais, como o Esportivo, o Santa Mariense, o Cacheral, o Comercial, são todos os locais onde, seja daqueles que nasceram na cidade, daqueles que vieram para cá e adotaram Santa Maria como uma cidade sua, marcam não só a trajetória histórica do município, que é feita de gente, que é feita de pessoas. As pessoas que estão nela têm a referência também nessa cidade de tanta importância histórica, não só para o Rio Grande do Sul, como para todo o país. Tá certo. Então é com essas recordações, com essas memórias de Santa Maria que a gente encerra a nossa participação no quadro do professor Jorge Conrad. De hoje, voltamos ao estúdio com Jair Alain. A UFSM cediu o curso de capacitação em boas práticas para serviços de alimentação. As aulas acontecem nos dias 2, 3, 9 e 10 de junho, das 6 da tarde às 10 da noite. O local é o prédio 44 do campus. O conteúdo programado é dividido em 4 unidades. Microbiologia de alimentos, legislação relacionadas às boas práticas e doenças transmitidas por alimentos e higienização. A oferta de 35 vagas do curso tem valor de R$ 150, é autorizada pela Secretaria de Saúde e aberto para a comunidade em geral. Os interessados podem se inscrever na sala 5143 e 5125 do prédio 44 do campus. Mais informações pelo site que aparece em sua tela. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta veja a homenagem que o UFSM prestou aos servidores aposentados. Estamos de volta com o Jornal do UFSM. Bom, a universidade conta com trabalhadores que possuem longas trajetórias dentro da universidade. Veja a matéria aqui da Vitória Londra, um evento que teve o objetivo, né, dominajar e reconhecer servidores que se aposentaram no ano passado. Zuleika Tabarelli trabalhou durante 47 anos de sua vida na UFSM. Ex-professora do Centro de Ciências da Saúde, ela se aposentou no ano passado e ainda assim vem para a universidade toda semana. Eu gostava do que eu fazia, eu sinto falta do que eu fazia. Eu procuro ainda continuar fazendo o que eu fazia na medida do possível. É porque eu acho assim, ó, que se a gente ainda puder servir um pouquinho, mesmo que pouco, é algo. E quem não vive para servir, não serve para viver. Seja pelo tempo que for de dedicação e trabalho, cada um que passa pela UFSM deixa marcas, histórias e legados. É por isso que o dia 15 de maio foi marcado por uma solenidade promovida pelo Gabinete do Reitor e pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O evento teve como objetivo homenagear 28 servidores públicos da UFSM aposentados nos segundos semestres de 2013. O reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, falou sobre a importância de manter vínculos com a universidade mesmo depois da aposentadoria. Como os servidores se sentem em relação à universidade? Muitos se constrangem. Olha, não quero continuar porque posso estar interferindo num espaço que já não é mais meu. mas que de fato é, ainda é seu e vai continuar sendo sempre. Porque uma vez, a UFSM é sempre a UFSM. O ex-docente Hugo Vela, aposentado e homenageado no evento, ressalta a importância do reconhecimento por parte da universidade. E isso significa, digamos, um abraço da universidade para todos aqueles que alguma coisa podemos fazer aqui dentro. A cerimônia também contou com a apresentação do coral Cantando a Vida, voltado para a terceira idade. Cantando em clave de lua, recebeu a partidura, milonga da noite, milonga da lua, cantar de fronteira, compasso já rua, por mais que já... Linda homenagem. Parabéns a todos os servidores aposentados. O trabalho deles foi essencial para a universidade. Nesta quarta-feira, o Colégio Politécnico realiza a consulta para a escolha dos coordenadores de cursos. Alunos, professores e servidores técnicos administrativos podem votar para decidir a coordenação do ensino médio de nove cursos técnicos e três tecnólogos. A votação ocorre das nove horas da manhã até as nove da noite, no saguão do Bloco A. A lista dos candidatos está disponível em murais nos corredores do Politécnico. Para votar, os eleitores devem apresentar um documento de identificação com foto. Na última sexta-feira, o CEP, Conselho de Pesquisa e Extensão da Universidade, se reuniu para discutir diversas pautas. Bom, o destaque do encontro foram as mudanças no ingresso na UFSM. Mais informações com o repórter Felipe Laude. Uma das pautas mais aguardadas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da última sexta-feira foi sobre o vestibular 2015 da UFSM. Na sessão, o Conselho deu início às discussões que tratam da proposta de uma nova data para o concurso. O parecer das comissões de ensino, pesquisa e extensão e de legislação e normas do CEP propõe a realização do vestibular de 12 a 14 de dezembro, com 100% das vagas via vestibular e 37,5% das vagas para cotistas. A proposta da Pró-Reitoria de Graduação estabelecia o vestibular de 6 a 8 de janeiro, 30% das vagas via SISU e 50% para cotistas. Já o DCE defende a realização do vestibular de 7 a 9 de janeiro, adesão ao SISU em 30% e ainda 50% das vagas para estudantes cotistas em todos os cursos. Com o pedido de vista dos representantes do DCE, o pedido, o processo, vai ser votado em uma reunião extraordinária do CEP, que acontece nesta quinta-feira, dia 22 de maio. Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. Obrigado, Felipe. E antes da reunião de quinta-feira, o diálogo será aberto à comunidade. Já está elaborado o calendário para discussões sobre o ingresso no ensino superior. Serão três dias debates, entre segunda e quarta-feira, e a proposta a partir do reitor, Paulo Burma, numa reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão. O Diretório Central dos Estudantes e os sindicatos dos professores e dos técnicos administrativos de educação deverão participar. Os encontros serão transmitidos ao vivo pela Multweb, que cedeu o seu auditório para uma das sessões. O primeiro debate é lá, hoje, às três da tarde. Amanhã, a conversa é o meio-dia no restaurante universitário e, já na quarta-feira, o debate se expande à comunidade externa com audiência pública na Câmara de Vereadores, às nove da noite. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. O Jornal da UFSM está de volta. 12 de maio foi o dia da enfermagem para marcar esta data, então, tão importante. O Hospital Universitário sediou a décima semana da enfermagem da UFSM. O evento aconteceu no Auditório Gulerpe. Foram dois dias de atividades culturais, palestras e minicursos para mais de 300 participantes. Além dos professores e alunos da área, o evento contou com a presença de representantes do Ministério da Saúde, do Banco de Leite Humano e da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricos. Um dos objetivos da Semana de Enfermagem foi discutir as políticas públicas do parto e nascimento no cuidado à saúde da mulher e da criança. Foi um tema que surgiu em sala de aula e convergiu com a necessidade de discussão dentro do hospital universitário e a gente programou o evento em um tempo recorde. A humanização busca acolher a mulher e a família, além de desenvolver práticas seguras na hora do parto. Segundo a nova portaria do Ministério da Saúde, a amamentação da criança deve acontecer nos primeiros momentos de vida. Para os profissionais que trabalham diretamente com as mães e os bebês, a participação em eventos que discutam essas políticas é fundamental. Eu como enfermeira residente da área materno-infantil, eu acho um tema muito relevante, que é importante para a formação tanto acadêmica como pós-acadêmica também, porque a amamentação é uma questão sempre envolvida, muito importante para ser trabalhada com as distantes, com as puérperas também, e a questão também como profissional. A Semana de Enfermagem também contou com a presença do Hospital Amigos da Criança e da Rede Segonha. O evento foi promovido pelo Centro de Ciências da Saúde e o Hospital Universitário de Santa Maria. O CCR, Centro de Ciências Rurais, disponibiliza a primeira edição de 2014 do periódico Extensão Rural. A edição atual publica artigos relacionados à piscicultura de base familiar, a trajetória devida dos agricultores do tabaco no Rio Grande do Sul, entre outros temas. A publicação do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural do CCR e comemora em 2014 21 anos. O Jornal da UFSM fica por aqui. E não esqueça de nos assistir também na internet pelo site ufsm.br barra tvcampos. E lá estamos ao vivo para todo mundo. E não se acanhe, envie críticas, sugestões, ideias de matéria para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Ok? Então, voltamos amanhã às 11 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri